Vamos dar voz a quem precisa agora? Os moradores da comunidade de São João de Cima, zona rural de Conceição do Pará, eles estão na bronca. Isso porque frequentemente falta água. Agora, a promessa não falta não, viu gente? Promessas já foram feitas, mas até o momento nada foi cumprido. Detalhe, quando tem água, ela ainda chega suja. E os moradores também estão pedindo calçamento que foi prometido. E a gente foi lá pra dar voz a esses moradores. Confere aí. João mostra a água que chegou à casa dele na semana passada. O líquido está cheio de sujeira. Segundo o vigia, este problema é recorrente na comunidade São João de Cima, em Conceição do Pará. É que lá não dá nem pra saber o que é que é. É que é uma sujeira. Sempre que ela sai, sai preta. Quando vem, né? Porque tem dia que não tem água. Quando ela chega é o prazo de uma hora de prazo só com água e acabou também. Quando Dona Maria pega um pouco de água da torneira, é possível ver ciscos que se parecem com lodo. Ela nasceu na comunidade e garante que o problema é antigo. Isso quando a água chega às casas. Às vezes a gente passa até sete meses, que nós já passamos sete meses sem água aqui. Então eu ia na casa dos vizinhos, na casa da minha irmã, lavava roupa lá. O meu sobrinho trazia água no carro, no tambor, no carro, pra nós estar tomando banho. Segundo os moradores, mais de 500 pessoas moram na comunidade. Para atender a todos, existem duas caixas d'água no local. Uma delas está suspensa por pedaços de madeira em um lote aberto. Seu João diz que viu a caixa d'água ser lavada apenas uma vez. Já tem anos. E que a gente mora aqui, foi nascido aqui, vou fazer 60 anos, eles nunca fizeram nada. E a gente vai lá, o prefeito ainda fala ainda que é o lugar melhor que tem de município de Conceição do Paró. Outra reclamação dos moradores é em relação à poeira e as antigas promessas de levar calçamento para a comunidade. Todo mundo reclama, mas mesmo assim não adianta. O Procopio, quando é época de eleição, ele vem e passa a máquina aqui, mas não resolve. Só de quatro em quatro anos. Ah, tá demorando, né? Vou te falar, tem certas coisas que não tem como justificar. O pior é que eles falam uma coisa, geralmente quando a gente procura a prefeitura, os órgãos responsáveis, eles falam uma coisa e o que a gente vê, o que as imagens mostram, os depoimentos dos moradores é completamente diferente. O chefe de gabinete da prefeitura de Conceição do Pará informou que a bomba de um dos poços artesianos queimou, mas a troca já foi feita, o abastecimento está normalizado, então a gente pede até os moradores para entrarem em contato, para a gente ver se realmente tem água. Agora, sobre a frequente falta de água, ele diz que possui três poços artesianos lá na comunidade, mas dois deles têm uma capacidade pequena e por isso a prefeitura está fazendo estudos para perfurar um outro lá na comunidade. O chefe de gabinete explicou ainda que a tubulação das caixas passa por limpeza a cada três meses. O morador que está lá há 60 anos está dizendo que vinha uma vez. A prefeitura está dizendo que a cada três meses faz essa limpeza e que a última foi na sexta-feira e que a prefeitura acredita que essa sujeira seja devido a essa questão da limpeza, mas que ainda irá verificar a situação novamente. Sobre o calçamento, há dois meses a prefeitura asfaltou uma das entradas da comunidade, a que dá acesso à onça de Pitangui e sobre essa entrada mostrada aí na reportagem, que dá acesso à BR-423, não há previsão de calçamento segundo a prefeitura. Tem certas coisas que são fáceis de resolver. Se você faz uma limpeza na caixa, você é cidadão em casa, você faz o quê? Na sua casa tem um encanamento, tem uma torneira que quando você limpa a caixa, a primeira coisa que você faz antes de usar água é abrir a torneira e deixar escorrer um pouco, não é? Quando você faz uma manutenção numa caixa d'água dessa que atende uma população toda, deveria ter um ladrão também para fazer isso, né? Chamar do ladrão no popular, quem entende aí do assunto sabe o que é. É simplesmente um registro, um cano, para quê? Para você eliminar a água suja. Essa primeira. Quando você faz uma manutenção na rede, as empresas têm que ser obrigadas a instalar, têm que ter alguma maneira para que essa água não vá parar na casa das pessoas. Porque de repente a dona de casa está lá com o tanque cheio de roupa, né? Com a máquina cheia de roupa, vai e abre, sai barro na torneira. Ela vai perder a roupa dela toda, porque dependendo não vai tirar a mancha. Ela precisa cozinhar, ela precisa tomar banho, precisa de higiene. E a gente está vendo aí caixa d'água escorada com madeira. É brincadeira um negócio desse, né? Atenção Conceição do Pará, a gente está de olho aí nessa situação. Seu prefeito, a gente vai questionar, a gente vai continuar acompanhando para ver o que vai ser feito para melhorar a situação da população aí.